Hoje vamos continuar assistindo Fumeto Alquimist Brotherhood, eu tô vendo pela primeira vez. Vamos assistir do episódio 17 ao episódio 20. Pra ter um react completo, é só virar membro. Episódio 17, Chamas Frias. É verdade, mano, sobrou pra ela, né, no último episódio, mano. Porque o Inveja usou a aparência dela, né? Então meio que a pica caiu no colo dela, com todo respeito. Essa foi a bala utilizada no assassinato do general de Brigada Hooks. É de calibre 45. Ele consegue imitar a arma também, o Inveja? Esse aqui é um documento seu pedindo a reposição de uma bala. No que foi que você a utilizou? Para proteger os irmãos Eric no quinto laboratório, senhor. O local estava interditado. Oficialmente, ninguém poderia estar lá. Isso que é foda, né? Porque em teoria, aquele laboratório não tinha ninguém, né? Ninguém sabe que estavam rolando coisas macabras lá, né? Posso mandar procurar pela bala que você diz ter usado? O quinto laboratório sofreu uma explosão misteriosa. Pô, mas aí é fácil livrá-la disso. Tem que ter testemunha, pô. Tem o maluco que estava com ela, tem o Eduardo, tem o Afonso. Porra, tem três testemunhas. Houve algumas testemunhas que disseram tê-la visto sair do local do crime no dia e na hora em que ele ocorreu. Isso é armado, né? Papo reto. Com certeza é, mano. Aquele bigodô do bandido. O que você estava fazendo nessa hora? Era minha folga e eu estava na casa dos meus pais. Pode confirmar com ele, se quiser. O testemunho de familiares e de pessoas íntimas não pode ser aceito como álibi. Isso que é foda, mané. É duro demais, mano. Porque eles vão inventar qualquer desculpa pra ela poder segurar a bronca, tá ligado? Pra poder fazer com que o Eduardo e etc. não fiquem querendo investigar o Roy Bustang e tudo mais, né? Olhando bem, Al, o seu corpo tá todo riscado. Na viagem de vocês deve ter sido dura. Legal que essa conspiração nem era o objetivo deles. Eles só queriam achar a pedra filosofal. Papo é. Mas aparentemente a pedra filosofal tá interligada com toda essa conspiração, né? Então, querendo ou não, eles iam ter que lidar com isso alguma hora. Tem que achar o bandido, né? Que fez isso. Eu duvido que ele aceite, tá ligado? Tipo assim, que foi a mina que matou. Ele vai ver que tem algo de esquisito nisso. Só de pensar que vocês sempre estiveram lutando em situações perigosas como essa em que o senhor Huggies foi morto, fiquei com muito medo. Ela notou que eles são tipo do exército, praticamente, né? Vocês podem acabar morrendo a qualquer hora. Sim, Winnie. Finalmente, você notou, né? Pelo amor de Deus. Na verdade, eu até queria que vocês desistissem dessa busca. Quero muito que vocês recuperem seus corpos. Aí é um ou outro, né? Ou eles continuam procurando e voltam ao normal, ou param de procurar, né? E não voltam ao normal, né? Mas gostaria que parassem com essa viagem perigosa. Por que... Ela achava que ele quebrava a prótese brincando. É, papo é, tipo. Foi bater uma e quebrou a prótese, tá ligado? Nesse naipo. Os homúnculos. Como será? Ed! Ed! Não me assusta assim! Pô, os malucos ficam sabendo informação interna do exército através do jornal, mano. Ninguém fala pra eles, não, mano. Ninguém avisa, tá ligado? Numa reunião, alguma coisa. Não posso acreditar. Talvez o coronel ou o major saibam de alguma coisa. Eu não gostei nada deste negócio. Não reclame. Pense que é como uma coleira de cachorro. Você tem mesmo 15 anos? Ih, é porque tu não viu ele quando ele tinha 12 anos, mano. Quando ele tinha 12 anos, rapaz. O que houve? Tem um intruso. Venha nos ajudar. Fique quietinho aí. Tá bom! Esse cara vai meter o pé, mano. Saiam da minha frente! Matou. Já era. Acabou tudo. Opa! Matou não. Oi, você aí que não mole de jeito nenhum. Me tira daqui, pai. Quem é você? Eu sou imigrante ilegal de 5. Sério mesmo? Veio de longe, hein, xará? Imigrante ilegal tem que ser preso mesmo. Tá entendendo? Não pode invadir nosso país. Tem que deixar preso. Agora, esse cara aí que é um assassino, né? Que matou uma porrada de jeito e tá solto mesmo, né? Agora, o cara que entrou ilegal no país não pode. Tem que prender. Vem, anda logo. Muito obrigado. Maluco é pró-Shing, mano. Falou que era de Shing, já soltou. Bora, irmão, bora. O assassino é nativo do país? Ele pode? É, faz sentido, né? Olá, queridinha. Finalmente te encontrei. Bom saber que você ainda se lembra de mim. Fico muito feliz, porque eu lembro de você toda vez que olho para o buraco de bala que você fez na minha mão direita. Senhor assassino do Huggies. Ele é o álibi perfeito dela, né? Apesar dele ser um bandido. Tem como confiar no álibi de um bandido? Bom, óbvio que tem, né? Mas pra galera aí de fumeto, aparentemente não tem, né? Eles querem mantê-la presa. Escolha logo. Prefere esperar a morte pela mão desses caras ou vai fugir comigo? A escolha é sua. Foge, mete o pé, mulher. Essa é a pior e mais importante decisão da minha vida. Eu não tenho outra opção além dessas. O foda é que se ela escolher fugir, ela praticamente perde toda a carreira dela, né? Ai, que droga, mamãe e papai, me perdoem. Vai, me tira logo daqui. Vê se me escolta direito, seu esqueleto blindado imbecil. Uh, é bem geniosa, hein? Mulheres têm que ser corajosas! Papo reto aí, ó. Empoderamento feminino, muito necessário. Informem a cidade toda, Maria Ross fugiu. Parece estar em companhia de bandidos perigosos e devem ser capturados imediatamente. Se resistirem, atirem pra matar. Caraca, mané, fala dele. Todo asteric, tá? Estilosíssimo. Até onde você pretende fugir? Agora, eu espero que ele não cometa nenhum crime, né? Se ele chegar ali e matar a mulher achando que realmente ela é a assassina do Hughes, ele tá sendo burro, né? Espero que ele não caia nesse bait. Siga direto por esse beco até chegar aos armazéns. Fica mais fácil de fugir naquela escuridão. Segundo a Tenente Ross, sobre o Tenente Coronel Hooks. Anda logo. Se a polícia militar chegar, vai atirar pra matar. Tenente Ross! Segundo a Tenente Ross! Pô, não era só eles dizerem que, tipo assim, pô, tamo junto. Não viemos aqui bagunçar, queremos ajudar. Ninguém sabe dialogar nesse anime, cara, bizarro. Na verdade, nenhum anime que existe, alguém sabe dialogar, né? Já notaram essa porra? A maioria dos conflitos em animes poderiam ser resolvidos com simples diálogo, mas ninguém sabe dialogar. Xiii! Opa! Será que já terminou? Meu Deus do céu! Ele realmente churrascou ela, cara. Puta que pariu, velho! Ele burrou num nível agora, mano. Inacreditável, cara. Olá, do aço. Nossa, quando ele descobri que ele matou alguém inocente, velho. Eu não sei se ele vai ficar mais puto ainda em querer se vingar, ou ele vai entrar em conflito, tá ligado? Acho que vai bater uma deprê nele, tipo... Puta... Caralho! Basicamente, o famoso tiro de aviso, né? Primeiro atira e depois avisa, né? Se comunica e tudo mais. Só que nesse caso, foi um tiro muito potente. Por que o Huggies foi morto? Por que a Tenente Ross está... Por que não me diz nada? Vai levantar a mão a um superior. Põe-se no seu lugar. Mete a porrada nele, Eduardo! Vai deixar esse mano aí socar a tua cara? Pega ele, irmão! Ah, tem essa não de hierarquia? Pega ele na porrada logo! É agora que o Eduardo deveria falar, né? Seu idiota! Não tem como ela ter matado ele. O álibi dela estava correto. Isso aí é uma grande conspiração. Mas não, ele caiu igual um pato, né? Mas pô, o Mustang aqui burrou, velho. Tem duas possibilidades aqui, chat. Ou ele burrou e não notou, caiu num bait. Mesmo que o Huggies tenha deixado subentendido que estava rolando algo esquisito, uma conspiração. Ou ele sabia que era um bait. Matou de propósito pra que ninguém enchesse o saco dele pra ele continuar investigando. Agora, se ele fez isso... Pô, malvado, né? O que aconteceu aqui, coronel? Maria Ross escapou da prisão e foi dada a ordem para matá-la. Apenas isso. Aí ele vai e se esconde atrás disso, né? Não, me deram ordens pra matar ela, né? Aí, né? Fazer o quê, né? Tive que matar, né? Não esperem explicações. Apenas obedeçam. Se fez de pão pra levar linguiça, né? Coronel Mustang, poderia me explicar o que aconteceu aqui? As ordens eram de atirar para matar, caso ela oferecesse resistência. Caraca aí, mané. Porra. Ainda bem que o Mustang não existe na vida real, né? Imagina se o Mustang fosse polícia, mané. Puta, que um pariu, hein? Que medo, mano. Mustang fala, tá preso, tá preso. Tu fala, calma, calma, tô saindo do carro. Pá, 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 pá. Aí tu, que isso, que isso, Mustang, que isso? Não, pô, ele falou que ia sair do carro. Reagiu, que isso? Pô, tá maluco. General de Brigada era seu amigo. Sim, ele era um bom homem. Ainda bem que não existe gente assim na vida real, né? Que dá tiro de aviso, né? Que sai matando sem perguntar nada. Que bom, né? O corpo foi muito danificado. Por sorte, ainda foi possível verar cada dentaga e confirmar que era tenente Maria Ross. Que coisa horrível. Essa jovem bonita foi queimada até ficar carbonizada. Papo reto. Eu concordo. Tô com o médico. Matar a mulher bonita deveria ser crime. Que aspas forte, né? Matar a mulher bonita deveria ser crime. Como se matar alguém não fosse crime, né? Está satisfeito por ter se vingado? Não esperava que um grande herói da Guerra de Eschibau fizesse uma coisa dessas com uma jovem. Meu sonho é que avisem o lateral Fagner assim. Que isso, cara. Que isso, cara. Não imaginei que a segunda tenente Ross fosse capaz de cometer um assassinato. Ela sempre foi muito sincera, honesta e também bondosa. O Armstrong ficou putão com o Stang, hein? Acho que abalou o relacionamento dos dois, hein, rapaziada? Acho que o senhor anda muito cansado, Major. Que tal tirar umas férias? Ih, mané. Que isso, cara. Tá maluco, irmão? A região leste onde eu estava servindo é um lugar muito bom. Fica longe da barulheira da cidade. E é cheio de mulheres. Que isso, cara? Vai tirar o maluco daí? Que isso, Mustang? Enlouqueceu. Pelo menos tem muita mulher bonita, né? Não acha que foi meio descuidado? O plano não era pra fazer o coronel ficar quietinho? Quando o Mustang descobri que quem matou o Hughes foi esse cara aí, ó. O Inveja. Quando ele descobri que o Inveja que matou o Hughes e etc. Nossa, mano. Ele ia fazer churrasco desse moleque, velho. Vai botar no espeto, tá ligado? Vai botar lá pra ficar girando na fogueira. O destino desse moleque aí já está cravado, chat. Esse moleque vai virar carvão. Quando? Não sei, mas vai. O que é isso? É um pedido de férias. Num momento como este? Não posso? Não? Tudo bem. Dou a permissão. Muito obrigada, senhor. Geral se demitindo, mané. Eu acho que ela ficou bolada, hein. Só acho. Ô! O que você está fazendo aí? É sinal de fumaça. Mestre! Procurávamos o senhor. Funcionou, mané. Fazer sinal, ó. Esse é o zap da época. Aquela sua aterrida subordinada não vai ficar brava. Pode ficar sossegada. Ela está de férias. E graças a isso, eu pude telefonar pra você desse jeito. O que é isso, cara? Está traindo a esposa? Está traindo a esposa na cara de pau? Que safado, mano. Sim? Quem é? Tá porra! Vai tomar ali um golpe. Ai, já chega assim agredindo. O que é isso, cara? Tá maluco? Já era, mané. O cara vai mostrar o bigodão pro Eduardo. Ferrou. Essa não. Sua prótese quebrou. Temos de consertar isso depressa. Não se preocupe. Eu mesmo irei acompanhá-lo até a Zambu. O cara é gênio, mané. Sabe o que ele está querendo? Preste atenção, tá? Ele está vendo que o clima está tenso ali. Está meio esquisito, dando merda. Então ele inventou a situação pra poder pegar o Eduardo e o Afonso e levar lá pra cidade natal deles. Pra poder, obviamente, né? Cravar na véia, pô. É isso que ele quer. Ele quer cravar na véia. Isso é uma ordem. Aquele homem. O Major Armstrong e o Edward Elric acabaram de entrar no trem. É mesmo? Com isso não tem mais ninguém pra atrapalhar. É, mano. Eu acho que ele matou a mina realmente pra ninguém ficar mais no pé dele. E ele poder fazer o rolê sem ninguém enchendo o saco dele, cara. Cruel, mano. Cruel. Chegou a sua vez de agir. Barry, o Açoquete. Full Metal, Alchemist, Brotherhood, episódio 18. Bora! Episódio 18. As mãos presunçosas de um pequeno ser humano. Além do caso da segunda Tenente Gross, ainda tem muita coisa que não sabemos. Polícia, eu vim explicar. Ahn, ahn. Ih, mané. Esse príncipe aí, tá? Esse tal de Ling é um safado cachorro sem vergonha. Eduardo, abre teu olho, hein? Ele vai querer pegar tua mulher. Por onde você entrou? Pela janela. Quanto ao Edward, não precisam se preocupar. Provavelmente agora ele está... Caralho. Caralho. Onde é que eles estão, mano? Aquele coronel maldito não me disse nada de ter que sair do país. Aí, ó. Que ambientação falha. Cadê os camelos? Cadê os dromedários? Cavalo no deserto, chat? Não existe isso, tá? Eu aprendi com brasão de armas. Por que o moleque também veio? Xex, hein? O famoso Xerxes, da Pérsia. Essa lenda diz que foi ele quem difundiu a alquimia no nosso país. Em nosso país dizem que essa renda é sobre o sábio do oeste. Isso aí, então, é tipo a forma como o pessoal antigamente falava de Jesus, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas tinha uma galera que falava que Jesus veio da China. Tinha uma galera que falava que Jesus fugiu pro Japão. Uma galera que falava que Jesus fugiu pra Rússia. Tinha outras teorias na época, mano. Em respeito à sua pessoa, nós o chamamos de o sábio do oeste. Te lembra alguém esse design? Me lembra o Scar, né? O brabo. Mas também lembra, né? O famoso papai do Eduardo, né? O bandido mor. É ela mesmo, pô. Falei pra vocês, cara. Eu já sei de tudo, cara. Eu leio esse anime como se fosse um livro. Isso é verdade? É, a bala que a segunda tenente disse ter usado é a que ela disparou em mim. Ainda tem o furo da bala na minha mão direita. Barry, o que você acha de criar um pequeno tumulto? Ih, mania, vai usar o Barry como isca? Consiga essas coisas o mais rápido possível. Carne, ossos de porco, carbono, amônia. Fará uma transmutação humana? Não seja idiota. Vou fazer algo que se pareça com um corpo carbonizado. É só pagar o legista, pô. Mete uma grana no bolso dele pra tu ver. Você é Maria Ross, não é? Mas meio que revelou rápido demais, não? Poderia ter tido uma barriguinha mais, não? Uma gordurinha mais? Entre a morte dela e a revelação? Podia ter segurado mais um pouquinho. Não fique aí parada. Que delicadeza, né? O que significa isso, coronel? Bom, o coronel deve cuidar disso. Quase matou ela de verdade. Já pensou se ele taca ela ali e ela morre, tá ligado? Então quer dizer que o coronel me enganou direitinho, não é? Ele também disse que ter um carinha bem esquentadinho por perto poderia atrapalhar... É que o Eduardo só tem nove anos de idade, né? Ele tem que entender. Estamos pensando em fisgar aquele que está por trás de tudo isso dentro do exército. O Barry, que conhece o segredo do quinto laboratório, foi o causador de todo aquele tumulto. Famoso bait, né? Aquele tal de Alfonso também tem um corpo igual ao meu. Pergunta pra ele. Então eu vim aqui pra perguntar pra você. É, o Ling foi x9, né? Já entregou. E se tivesse uma escuta ali, se tivesse alguém ouvindo ali, tá ligado? Algum mecanismo de gravação. Ferrou tudo. Com isso juntamos muitas informações. Tudo bandido, ó. Tudo bandido, ó. É que o Armstrong fez o método fanart 3.0, papo reto. Daí ele ficou bom de desenhar, né? Fácil. O que vai fazer agora? Eu já decidi que vou para a Xing. Vai lá em Xing, pô. Quer que informe seus pais que você está bem? Não. Não pode avisar, pô. Se vazar que ela tá vivo, é ferroa, mano. Ninguém pode saber. Por favor, mandem um recado ao Coronel Mustang. Eu sou muito grata por ele ter me salvado. Eu estou pronta para arriscar minha vida em retribuição ao que fizeram por mim. Fala dela agora. Espero que você se cuide muito, Edward. Ainda está me devendo aquele tapa na cara. Ih, que isso, Eduardo. Está querendo dar um tapa na moça, cara? Onde é que tu quer dar esse tapa, Eduardo? Deixa para a próxima, amigo. Ih, Eduardo. Que isso, gente. Que safadeza. Que loucura, cara. Que loucura. Tu é casado, Eduardo? É que ele está em outro país, né, gente? Trocou de país, aí pode, né? É que tu é casado num país só. Não em outros países. Hum. Ih, mané, deu merda. Deu merda. Lobisomem, é o lopidão. Esse cheiro de cigarro. Seu imbecil, por que você acha que eu estou de máscara? Cala a boca, cara. É para ninguém descobrir, irmão. Meu Deus. Não sabemos onde pode ter alguém do exército vigiando. Mas, assim, né? Se ele identificou com um cara escondido, pô, todo mundo vai identificar o cara, né? Tem isso também. Ainda pode ter inimigos lá fora. Essa não. Terminente. Sniipado, tá? Está tudo bem. Um cliente se engraçou com a Jaqueline? Fala dela, tá? Ela é linda, essa mulher. Pediu dispensa para poder ficar metralhando os outros pelas sombras. Bem que eu imaginava, esse é o meu corpo. Aqueles caras devem ter metido a alma de algum animal de laboratório dentro do meu corpo. Um círculo de transmutação. É parecido com o que havia no quinto laboratório. Esse aí eu vira a opening 1, hein, mano? Não foi no laboratório, não. Foi na opening 1. Droga, não dá para entender com a parte de cima faltando. Que isso, que isso? Porradaria? O que você quer comigo? Já dá um tiro de aviso, né? Só queremos que o exército libere a região de Ichibal. Então, por favor, seja nosso refém. Ai, que educado, mano. Achei legal isso, velho. Pô, tu não quer virar refém, não? Para ajudar a gente a recuperar a terra e tal? Que educado, né? Parem com isso, não tem vergonha na cara? Tenho certeza que não são todos os amestrinos que são maus. Eles têm tudo olhinho vermelho, né, mano? Que doideira. Eu tenho raiva de vocês. Mas também quero que saibam que eu só estou vivo graças a esse casal de médicos. O quê? Casal? Ah, os pais da Winry, será? Por acaso eles se chamavam Rock Bell? Então quer dizer que você conhece os doutores Rock Bell? Olha aí. Ô da gênio, ô da gênio. Os doutores Rock Bell salvaram muitos de nós que somos Ichibalianos sem discriminação. Foram os pais da Winry. É, que bom que esse pessoal aí não é de Hunter x Hunter, né? Porque se é Info Metal, já estão sofrendo. Imagina em Hunter x Hunter, que tem olho vermelho. Ia estar todo mundo morto já, para poder ver os olhos. O casal Rock Bell foi morto por um paciente. Foram vítimas de um Ichibaliano que salvaram. Aí é muito duro, pô. Não havia como deter aquilo. Caralho! Foi o Scar, cara. E agora, mano? Vou pegar esse Scar aí, irmão. Dá paulada nele. Eu não pude ver o rosto dele. Mas era um monge guerreiro de Ichibal com uma tatuagem no braço direito. É, é doidão. Pode se encontrar de tudo neste mundo, mas duvido que exista alguém que tenha o prazer de retaliar o próprio corpo. Espera aí, agora há pouco você disse para não matá-lo. Quem liga para essa porcaria de plano? Ele não quer nem saber, irmão. Ele quer torturar alguém. É o meu corpo e eu faço o que eu quiser. Ah, pera aí, então. Nossa, que bizarro. Botaram uma alma no corpo dele morto já? Nossa, que bizarro. Desculpa, eu ligo para você mais tarde. Nosso melhor cliente acabou de checar. Ih, mané. Mete bala nele. Nem pergunta. Já dá três tiros de aviso e sai daí. Esse cara aí vai querer te comer. Com todo o respeito, claro. Não no sentido ruim, né? No sentido bom. Pera, não tem sentido bom, né? Porque canibalismo também não é legal. Se bem que ele é um homúnculo, né? Então não é canibalismo. Aí pode, rapaziada. E sobrou para ela. Vai ficar tudo bem com ela. Relaxa, chat. Relaxa. Vai ficar tudo bem. Episódio 19. A morte da imortal. Esse bicho não morre, cara. Ele é imortal. Aí ferrou, mano. Já posso comer. Alguém salvar ela, pelo amor de Deus. Ah! Brabíssimo esse cachorro, hein? Não, cachorro! Ai, que bom, mano. Eu pensei que o cachorro estava nas costas dele ainda, velho. Acabaram as balas? Acabaram, foi? Tem que botar fogo nele, mano. Esse cara só vai morrer se botar fogo nele. Boa, boa, boa. Obrigado por me ouvir, ô... Mustang. Tamo junto, cara. Pô, esse timing foi sacanagem, tá? Ah, 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 ah. Suba aí! Isso tem a ver com o assassinato do Sr. Huggs, não é? Essa trilha sonora é boa, hein? Será que vamos nos deparar de novo com caras como aquele monstro gordo? Que isso, mulher? Tá dizendo que gordos são monstros? Tem gordofobia, mulher. Tá doida essa moça. Essa aí é da Liga Nerdola, né? O meu corpo fugiu pra cá. Já tivemos um bom resultado. Vamos embora. Bom resultado? Coisa nenhuma. O cara foi sem esperar ninguém, irmão. Só meteu o louco. Ah! Tá maluco, tá enlouquecido. Deixem o criminoso por nossa conta. Mande os guardas bloquearem as entradas. Isso é um laboratório de experiências? Ih! Chegou a cachorrona. Essa daí, rapaz... Essa daí é uma reboladinha que a Bobaile. Solaris, o que faz aqui? E é, mané, a namorada dele, né? E agora, cara? O cara foi traído, né? Essa é traição, pô. Ela tem uma tatuagem de ouro bolos. Ih, olha como esse cara é um safado também, hein? Olhando pro peito da mulher. Ai, Mitch, ele tá olhando pra tatuagem. Pô, não é mesmo? Primeiro ele olhou pro peitão dela e depois notou a tatuagem, né? Eu também só vi isso agora. Me desculpe. Olhando pro peito da namorada do amigo dele. Meu Deus, velho. Você sempre gostou de peitão? Sim, senhor, eu amo tudo isso. Você conhece mais, Ruggs? Eu conheço. Ele era um homem muito esperto. Pena que eu não tive a honra de acabar com ele. Então, porra. Tiro de aviso no joelho, né? Pra ficar esperta. Vocês nunca conseguiram me fazer ajoelhar. Ih, mané. O cordeiro não vai ajoelhar. Então o cordeiro não vai mamar. É um muruco, meu. Ora, não é que investigou direitinho, Gelo? Vou mostrar um segredinho como recompensa. Tá bom, né? Será que consegue enfim? Que isso, mulher safada! Cachorra! Que isso? Que isso? Se mostrando desse jeito? Chate, o que ela fez aqui é equivalente a uma mulher. Abre o chareta. Pra poder mostrar o clitóris. É basicamente isso. Que absurdo, Chate. Não pode isso, não. Não pode isso, não. Já que nos revelou o seu grande segredo, acredito que não tenha a intenção de nos deixar sair daqui com vida, não é? Isso mesmo, o que é uma pena. Eita, porra! Bota fogo nela! Agora, não funciona com água. Assim, não há como soltar essas famosas chamas, não é? Ih, mané. Chamou o Mustang de broxa, cara. Cruel. Ter muita água também significa ter muito hidrogênio e oxigênio nesse lugar pra eu usar. Explodiram a mulher, mano. Tem que de alguma forma lidar com isso aí, mano. Senão ele vai ficar limitado o tempo todo. Já sabem a fraqueza dele. Aquela mulher foi incinerada, mas não subestime seu poder regenerativo. Fique atento. Pura merda, cara. Ou esse cara morreu ou ficou paraplégico. É um ou outro. Mulher foda, cara. Vou te contar, viu? Desista. Ele não tem salvação. Está enganada. Caralho! Na cabeça, mano. Virou resentível essa porra. Ainda existe uma chance de salvá-la. E está aqui. Está porra. Vou aproveitá-la para curá-la. Morreu? A medicina alquímica não é meu forte, mas se eu utilizar... Pera, mas será que, tipo assim, se ele colocar isso nele, ele não vira ela? Tipo, o núcleo é ela. Será que ele não toma conta do corpo? Ah, não. Regenera a partir do próprio bagulho. Saiba que enfiar a mão no peito de uma dama não é a atitude de um cavalheiro. Papo reto. Não pode sair metendo a mãozão no peito das mulheres, não, cara. Tá maluco? Morreu o Mustang também. Morreu todo mundo. Vocês se lesam o fio? Verdade que há intrusos? O criminoso que atacou o centro de detenção invadiu o prédio. O coronel Mustang está atrás dele. Então, irei ajudá-lo. Ih, esse bandido aí. Vai queimar arquivo de novo. Você é um dos nossos preciosos candidatos a sacrifício. Mas terá que morrer aqui? Maldita! Ah, mas ele tem várias luvas, não tem? Tenente, Kavok, eu não vou autorizá-lo a morrer antes de mim, entendeu? Já era, já era. Morreu. Você demorou muito, mocinha. Uma alma não é compatível com um corpo que não seja o seu. E eu tenho a alma de uma pessoa fixada em um pedaço de ferro. Nada garante que essa armadura rejeite a minha alma antes de alcançarmos nosso objetivo. Papo reto. Mas isso aí a gente já sabia, né? Porque se quebrar esse selo aí, já era, pô. Ou será que vai começar a dar defeito, tá ligado? Tipo, vai começar a dar uma interferência. Aí vai começar daqueles defeitos de robô. Por que eu tinha que vir a um lugar desses? Assim eu terei que matar dois candidatos a sacrifício em uma só noite. Chega desse papo curado, eu vou acabar com você! Ih, esse maluco aí vai rodar, hein? Ah, porra, já era. Bom primeira tenente, logo vai poder se juntar ao seu superior, meu bem. Ih, agora ela fica bolada, né? Matou o marido dela, vai ficar louca essa loira. Não vai me dizer que... É isso que acontece quando eu tô com a Lully, né? E outra garota se aproxima de mim. A Lully, na hora, né? Com uma boa namorada. Ela saca o Maglock, dispara de maneira desenfreada, descarrega o pente. E depois ela pergunta... Quem que era? Já terminou? Já tá errado de você deixar outra mulher chegar perto de você, papo reto. Relaxa, cara, ele tá vivo, mano, confia nele. Levante-se, fuja daqui. Quer morrer primeiro, é? Tá porra! Você também abriu a porta? Fala dele! Pô, mas e se ela destruir agora o selo do Afonso? O que acontece? Vai dar uma merda, hein? Cara, olha o Afonso, sai daí, mano! Se pegar no selo, ferrou, cara! Eu não quero mais ver pessoas morrendo na minha frente! Eu não aguento mais isso! Não vou deixar que matem mais ninguém! Relaxa, mané. O bandido bigodudo vai salvar vocês. Belas palavras! Alfonso Eric! É, mulher. Tu vai virar espeto. Finalmente se ajoelhou! É, mané. Ajoelhou, tu sabe, né? O cordeiro ajoelha-se para mamar. Afinal, somos mamíferos. Nascemos pra mamar. Ele usou isqueiro pra criar faíscas e desenhou um círculo de transmutação usando o próprio sangue. Caralho! Foda isso, né? Eu cauterizei o ferimento. Quase fiquei inconsciente duas ou três vezes. É o famoso fogo no rabo, né? Matarei você quantas vezes forem necessárias. Será que o bandido lá vai deixar ele matar ela? Calma, cara! Meu Deus! Meu Deus! E ele tá botando firme, irmão. Ele não para de botar firme nela, cara. Que isso, irmão? Eu perdi. Odeio ter que admitir. Mas ser executada por um homem como você não é tão ruim. Ela vai morrer? Já? Fico ansiosa. Pelo dia que seus olhos irão se distorcer de agonia. Nossa, ela morreu mesmo, velho. Como assim, mano? Eu pensei que ela fosse durar até o final, mano. Porque ela tava aparecendo o tempo todo, né? Coronel! Só explicando. A alquimia que ele faz é transmutando o ar em um gás inflamável. A luva dele, além do círculo de transmutação, também faz a faísca que começa o incêndio. Agora sim, a luva, ele precisa do isqueiro. Ah! Dito isso, banhe ele aí, mano. Não quero nerds no meu chat. Ah, vai ser esquisito na casa do caralho! Obrigado por ter protegido minha subordinada. Deixa isso pra depois. Temos que chamar um médico. É mesmo. Eu chamei um médico para o Havoc, por favor. É, mané. Bandido, tá? Nossa, eu realmente fiquei surpreso que ela morreu rápido, tá, chat? Eu jurava que ela ia durar pra caramba, mano. Eu... Voltou todo fudido. É que eu... A porra, tá desmontando, mano. Ufa, dessa vez foi por pouco. Ih, tá vivo ainda, mano. Maldito, ainda está vivo. Ei, espera, 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 espera aí. O corpo do cara cometeu a não vida, né? Tá porra! O maior de todos os bandidos. Apareceu, o pai ausente. Não acredito. Não vem com essa cara, não. Não vem com essa cara de cachorro abandonado, não. Bandido. Nem chamou de pai. Chamou de Homer Harmon. Episódio 20. O pai em frente ao tômulo. Ei, Eduardo, é você? Nem lembro o nome do filho, mano. Olha como esse cara é um... Não adianta. Não adianta você querer voltar agora. Aqui já não tem mais lugar pra você. Bandido. A minha casa. Por que pôs fogo nela? Tá bom. Foi um jeito da gente mostrar a nossa decisão. Não foi por isso. Vocês não queriam ter de encarar. Queriam fugir das bases lembranças, não é? Queriam apagar os vestígios do que fizeram, não é isso? Ah, cala tua boca, irmão. Tu é pai ausente, cara. Abandonou a esposa, os filhos, pra poder brincar de família com os outros. É como uma criança que esconde o lençol depois de fazer xixi na cama. Você fugiu. Quem é tu pra dizer que o Eduardo fugiu, irmão? Tu fugiu da tua família, irmão? Pra poder brincar de família adotiva em outro lugar? Você não sabe de nada! Droga! Passa o mal só de falar com você. Ele é igualzinho a mim quando era mais jovem. Pô, esse cara ainda tá aí, mano. Mete o pé, irmão. Vai embora. Esse cachorro é pique, hein? Esse cachorro é brabo, tá? Um dos mais brabos que existem. Nem ele gosta do cara. Por que você demorou tanto tempo pra voltar? A Trisha ficou muito tempo esperando por você. É, o cachorro sabe que ele é bandido, né? Essa é a realidade dos fatos. Aquilo que meus filhos transmutaram, você acha que era mesmo a Trisha? Eu já disse. Aquilo não tinha forma de gente. Não estou falando disso. Quero saber a cor dos olhos. Muito bom. Então, eles perderam parte de seus corpos para criar algo que não era ruim pra eles? Isso que é foda, mané. Se perderam completamente. Isso é incrível! Você é praticamente imortal! É, praticamente imortal, né? Mas, né, ele não é eterno. Porque se acabar ou enferrujar, aquilo ali já era, né? Se o corpo desse na dejeição, não é só passar a alma para outro corpo e continuar vivendo? Será que ele não tem como transferir essa alma dele pra um corpo vivo ou nada a ver? O Eduardo sacrificou um braço pra transferir, não é tão fácil? Só sacrificar o outro, pô. A do Barry deu errado? Ah, eu pensei que tivesse dado errado porque ele tava morto, né? O corpo, no caso, morto. É, apodrecendo. Mas faz sentido. Parece que esse corpo não consegue dormir. Não. E, mané, por falar pra vocês, cara, eu não gosto do advento de ser obrigado a dormir. Eu acho que o ser humano, ele tinha que escolher se quer ou não dormir, sacou? Porque, porra, imagina se o ser humano não precisasse dormir. Ia ser bom demais. Só que também, né, iriam com certeza aumentar as cargas de trabalho e o ser humano teria que trabalhar ainda mais, né? Estudar mais, fazer tudo mais. Porque a humanidade é horrível. Devolva! É o corpo do meu irmão! Ele é a única família que eu tenho! Foi você quem deixou o seu irmão com aquele corpo. É isso mesmo. Você também é como ele. Olha ela aí, ó, a nossa Nina. É, Diante está dormindo. Seu pai já está indo. Seu pai. Será que eu posso ficar com esta foto? É a única com nós quatro juntos. Pode levar, não tem problema. Pô, irmão, esse cara também tá se fazendo, né? Abandonou a família aí, adeus dará. E agora tá metendo essa aí de paizão, que tá com saudade. Pô, olha só. A não ser que role um plot twist e, na verdade, ele seja do bem e tudo que ele fez seja justificado. Eu não vou comprar dele, não, tá? Volte de vez em quando pra almoçar conosco. É realmente uma pena, Pinaco. Mas eu nunca mais poderei comer a sua comida. Que isso? Vai matar a véia? Meu Deus! Ih, Eduardo, não se preocupa não, mano. Isso aí é gases, tá? Toma um remedinho, tá ligado? Bebeu muita Coca-Cola, irmão. Vamos acabar logo com isso. Ih, rapaz. Será que o Eduardo tá grávido, mano? Tá vomitando? Vamos parar com isso. Ele só tem 12 anos? Meu Deus, gravidez na adolescência ainda, velho. Muito triste, velho, o destino do Eduardo. Pô, essa véia ia pegar uma pneumonia, mano. Embaixo de chuva, cara. Olha o que o Eduardo tá fazendo com essa véia, mano. Ele tá acabando, vou encerrar a véia, né? Quando acabar a chuva, a véia vai estar com pneumonia já. Quase morrendo, ele vai enterrar ela ali mesmo. Ai, vovó. Eu lembro que o cabelo da minha mãe era castanho. Este é preto. Este fêmur é comprido demais. Pela pélvis, isto é de um homem. Isto aqui não é sua mãe. Puta, que o pai... O pai perdeu o braço, a perna, o irmão perdeu o corpo pra poder invocar macho ainda. Tem que ir no Procon, irmão. Ô, irmão, tô fazendo esse bagulho tudo certo. Deu essa merda toda? Vai no Procon, cara. Bota Deus na justiça. Alguém que já morreu não pode voltar à vida. Essa é a grande verdade. Era algo impossível de se fazer. Só agora ele anotou, mano. Demorou pra anotar, né? Demorou aí uns bons anos. Desde aquele dia, esse era o símbolo da nossa falta de esperança. Mas agora passou a ser a nossa esperança. O Al pode voltar a ser como era. É, doidão. Ah, é você? O que foi que houve? É sobre o dia em que a senhora transmutou o seu filho. Aquilo que o Al e eu acreditávamos ter transmutado não era a nossa mãe. Isso que é foda. Aquela criança que a senhora criou com a transmutação humana. Era mesmo, seu bebê. O Eduardo também é um safado, né? Ah, já que eu fiquei traumatizado aqui com essa situação, vou traumatizar minha mestra também. Alô, mestra? Então, tu se fudeu à toa. Filho da puta, cara. Foi na maldade. Ele fez na maldade. Então, meu filho e minha nora trabalharam duro no campo de batalha. Fico orgulhosa em saber. Aquele canalha. Caralho, mas a mãe deles morreu muito tempo atrás, gente. Como é que a mãe deles morreu em 1904 e eles estão aí tão jovens até agora? Estamos em 2024. A mãe dos caras morreu tem 120 anos. 120 anos que a mãe dos caras morreu, mano. Como é que eles estão aí tão jovens? Não existe isso, não. Eu acabei me esquecendo. Eu tinha um recado muito importante pra dar pra ele. Um recado? São as últimas palavras da tricha. Testamento? E aí? Diga a ele que eu não consegui cumprir com a nossa promessa. E peço que me perdoe. Desculpe, mas diga ao Ruinheim quando encontrá-lo. Por que tem que ser eu? Mesmo sendo daquele jeito, ele está muito preocupado com vocês. Não, não é nenhuma, mulher. Ele está com medo de ser preso por não ter pago pensão até hoje. É isso, esse cara está com medo de ser preso. A única coisa que funciona nesse país, tá? É prisão por não pagar pensão. A justiça nesse país só funciona assim. O que é isso? Todo fudido, olha lá. E além disso, o que vocês estão fazendo aqui? Pô, o macarrãozinho agora cairia bem, hein? Meu Deus, estou com fome. Tadinhos. O que estiver faltando, vou ter que tirar do resto. Não ouviu em folha, olha lá. Brabo. E esse queixão dele, hein, mano? Pô, ele é muito giga-shed, cara. Olha lá. Será que o Alfonso faz mil, hein, velho? Eu fui a Raisin Bull e desenterrei aquilo que transmutamos naquele dia. Por que fez uma coisa dessas? Eu descobri uma coisa. Eu cheguei à conclusão de que aquilo não era a nossa mãe. Pô, o Eduardo está de sacanagem, irmão. Ele está querendo traumatizar todo mundo mesmo, velho. Tem necessidade de falar isso para o teu irmão, cara? Eles vão perder o corpo nessa brincadeira, cara. Pô, omitia informação, cara. Não precisava disso. Nós acabamos transmutando uma coisa completamente diferente. Está dobrando e passando para frente, papo reto. Maldade. Eu tive a convicção de que você pode recuperar o seu corpo. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Você disse que a gente já brigou para ver quem ia se casar com a Winnie. Ih, não estou entendendo legal, Eduardo. Agora eu quero perguntar para vocês dois. Qual foi o motivo? Eu não gosto de meninos mais baixos do que eu. Caramba. Está fodido, Eduardo. Essa guerra, tu já perdeu, cara. Abre mão logo e vai para outra. Ferrou. Quer dizer que são fatos que aconteceram de verdade. Então, se o Wallace lembra de coisas que aconteceram de verdade, quer dizer que a alma que eu fixei nessa armadura é verdadeira. Papo reto, não é enganação. E se eu conseguir puxar a sua alma de lá, também deve ser possível recuperar o seu corpo de dentro daquela porta. É, mas o que tu vai ter que dar em troca, hein? O que foi que você viu quando foi levado para dentro da verdade? Você do chat. Você, homem do chat. Se você estivesse na mesma situação que o Eduardo, tá? E para poder recuperar o corpo do seu irmão mais novo, você tivesse que sacrificar o seu pênis. Você sacrificaria? Sim. 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 Não. 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 Sim. Na hora? Que bonito, chat. Eu não faria isso nem para minha mãe. Que isso, cara? Pode ser um cozinho, não. Que isso, cara? Pelo amor de Deus, chat. Eles se perdem pra caralho, mano. Calma aí, cara. Naquela hora, eu estava olhando pra você de dentro daquilo que achei que fosse a mamãe. Minha alma não deve ter se fixado naquele corpo por causa de uma rejeição. Quer dizer que nós não ferimos a alma de ninguém fazendo aquilo. Ah, que bom então, né? Menos mal. Senhor Eric, há uma ligação da senhora Izumi Curtis para o senhor. Pesquisei as árvores genealógicas da minha família e do meu marido. E o resultado foi que a cor da pele e do cabelo da criança que transmutei não eram de uma criança que poderia ter nascido de nós. Xiii! Então não foi por falta de nada, mas sim por ser uma coisa impossível. Papo reto. O que a professora falou? Eu não entendi direito por quê, mas ela agradeceu. Bravo. Desde aquele dia, eu venho me culpando sem parar. É, eu também. Agora eu sei que eu não matei a mamãe. Aí, ó, tá vendo, galera? Fez bem ter contado pro irmão. Trauma porra, né? Esse garoto é forte. Ele é macho de verdade. Ficar traumatizado com coisa pouca dessa. Eu me sinto tão aliviada. Não matei minha criança pela segunda vez. Ah, que bonito. Apesar deste corpo, as pessoas à minha volta me tratam normalmente como um humano. Mesmo sendo como uma bomba relógio. Não é diferente das pessoas de carne e osso que podem morrer com um acidente ou uma doença qualquer. Verdade. A qualquer momento, né? O corpo humano é uma bomba, né? Você pode estar agora vendo minha live e daqui a 10 minutos levantar pra ir no banheiro, escorregar e morrer. Então toma cuidado, chat. Eu aconselho a ninguém ir no banheiro, tá? Nos próximos 10 minutos. Se precisar fazer xixi, faz xixi na garrafinha, no copo, na lixeira, faz xixi no chão. Eu não quero mais passar as noites sozinho. É o único motivo pra eu querer voltar a ser como eu era, Ed. Que eu vou arrebentar essa tal verdade e arrancar o seu corpo daquele lugar. As costas dele eram tão largas assim? Olha ela na safadeva. Já tá olhando pras costas dele, cara. Tá vendo que ele tem um trapézio definido, tá ligado? Já tá toda, toda. A altura na documento, irmão. Já viu que ele é truncudinho, tá ligado? Shapeado e tudo mais. É doidão. Vai brincando. É doidão.